Quero cumprimentar os mais de um milhão de alunos nossos, alunos e alunas, os pais, as famílias, os mais de 80 mil professores e funcionários, para que tenham um ano de 2014 com muito sucesso e que todos nós possamos, com muita boa vontade, com muito trabalho, com muita dedicação e com muita compreensão, realizar um ano produtivo em que as nossas crianças realmente aprendam mais. Nós continuaremos com o pacto pela alfabetização na idade certa. Teremos a ajuda das universidades e do governo federal no pacto pelo ensino médio. Nós estaremos também, no ano de 2014, concluindo a reforma no ensino médio. Nós estamos, assim, introduzindo a pesquisa no ensino médio, ampliando a carga horária, formando melhor os professores e possibilitando que a nossa juventude tenha um ensino de melhor qualidade.